Recuperação de uma orquídea com dois bulbos extremamente desidratados quase morrendo ou somente de um único bulbo. Se você já estiver gostando desse tema, deixe um likezinho, se inscreva no canal se você for novo por aqui. É importante também que você ative o sininho para isso. Publico vídeos constantemente sobre o cultivo das orquídeas e compartilhe com amigos que você possa estar precisando dessas informações. Muitas pessoas perguntam se tem como recuperar uma orquídea com um único bulbo. Essa orquídea aqui, na verdade, ela tem dois bulbos extremamente desidratados. Se eu fosse tentar dobrar esse bulbo, eu iria conseguir, de tão desidratado que está. A situação desse aqui também não é diferente, mas mesmo assim eu coloquei aqui para recuperar. que a orquídea chocolate, que é o caso dessa aqui, consegue recuperar. Não é garantido que você vai conseguir com todos eles, mas há uma grande chance, dependendo de como você fizer e da situação que vai se encontrar, é o risoma dele embaixo, as conexões ali, se tem as geminhas vivas para poder brotar. É isso que importa. E essa aqui é uma parte que saiu de uma orquídea com o cídeo que eu trouxe para recuperar e eu replantei aqui. Se você tem um cídeo nessa situação aqui, não joga ele fora se o risoma, se tiver ali gemas boas. Aqui se trata de uma orquídea de dois pseudobulbos muito desidratados, né? Mas se fosse o caso de um cídeo de um único pseudobulbo, em condições um pouco melhores, até nessa situação aqui, seria possível ainda a recuperação. Então se você tem uma orquídea nessa situação, não jogue fora. Plante ela num vasinho, ponha ela aí em pouco substrato e vai regando, mantendo aquela umidade sempre. E espere, né? Tem que ter bastante paciência, porque no final das contas ela vai acabar brotando e se transformando numa planta. Às vezes é uma orquídea que não é fácil de ser encontrada, e então não desista, sabe? Fá até o final. Não custa nada tentar, é só pôr ela no vasinho e cuidar dela. A única coisa que tem que fazer é isso, é manter a umidade ali para ela e esperar. E veja aqui ó, eu ainda não tenho resultado porque é muito recente, né? Mas se você for observar ali no meio, eu tenho uma raizinha verde ali, ó. Tá? Essa é uma raizinha nova, está bem adaptada aqui. Eu acredito que vá emitir algum broto. Quando isso acontecer, aí eu vou mostrar para vocês aqui. Se você quiser ver o resultado dessa planta mais pra frente, comente aqui embaixo. Como são dois pseudobulbos bem ruins, eu considero como se fosse uma planta de um único pseudobulbo, e pela situação que eles se encontram. E aqui é o seguinte, é aquilo que eu sempre falo, né? Não tem que mexer na orquídea, temos que deixá-la sempre na mesma posição para não estressar. E isso é uma das partes mais importantes de quem quer recuperar orquídeas. Tem outros fatores aí que englobam. Claro, você tem que saber se a planta tem chance de ser recuperada. E isso eu pretendo trazer no próximo vídeo. Se você tem interesse nesse vídeo também, comente aí embaixo para a gente saber. E a planta também tem que ficar bem firme, né? Não canso de falar isso aqui no canal. Sempre tem pessoas novas chegando aí, e é uma informação muito importante para quem quer recuperar orquídeas. Se você gostou do vídeo e gostaria de receber mais vídeos como esse, deixe o seu likezinho e se inscreva no canal. Tchau. 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 Tchau.